Ah, que tristeza dá, relembrar o dia em que a alegria me disse adeus. Foi só por amar quem não me queria e a agonia em mim se escondeu. A desilusão de quem não consegue o amor de alguém é até pior do que morrer. E o pranto é a solidão de quem não conseguiu um coração, não se pode nunca esconder. Toda a tristeza que eu sinto só pode ter fim, se a felicidade trouxer quem eu amo pra perto de mim. Toda a tristeza que eu sinto só pode ter fim, se a felicidade trouxer quem eu amo pra perto de mim. Ah, que tristeza dá, relembrar o dia em que a alegria me disse adeus. Foi só por amar quem não me queria e a agonia em mim se escondeu. A desilusão de quem não consegue o amor de alguém é até pior do que morrer. Toda a tristeza que eu sinto só pode ter fim, se a felicidade trouxer quem eu amo pra perto de mim. Toda a tristeza que sinto só pode ter fim, se a felicidade trouxer quem eu amo pra perto de mim.